E vamos acertar. Mas quem está fora do jogo tem uma coisa que vocês não têm. Tempo. O tempo a favor. Vocês precisam se posicionar desde o primeiro dia. Não dá para esperar a hora certa de dizer o que precisa ser dito. Não dá para errar na hora de discutir o posicionamento, sabe gente? Porque o timing, o posicionamento e o argumento são fundamentais para seguir em frente. Lisiane, você falou muito sobre se sentir isolada. Sobre ser excluída. Mas quem constrói seu destino aqui dentro é você. Só você. Se encolher por conta do que acontece em volta é muito perigoso. Nego, você teve um momento intenso com balde lá na baia. Depois o Gui disse que você desestabilizou e desestabilizava muito os peões. Talvez o momento que você escolheu para explodir, se é que alguém escolhe explodir, foi o pior possível e te colocou nessa roça. Sol. Já você é do tipo que fala na lata. Que solta geral. Faiscou com o Rico, com a Érica e com a Marina. Na formação da roça, você não fugiu de nenhuma discussão. E disse que só levou voto porque estava na baia. Senão você teria levado todos os votos. Argumento é uma coisa que não te falta. Gente, intensidade, isso define vocês três, de alguma maneira. Alguns trazem ela aflorada, outros tentam guardar. Mas, ficando ou partindo, eu diria para vocês não perderem isso. Afinal de contas, o valor das coisas não está no tempo que elas duram. Mas na intensidade com que elas acontecem. Antes de anunciar o primeiro peão, salvo pelo Brasil, um lembrete. Esse anúncio não tem nenhuma relação com a quantidade de votos que cada um recebeu, ok? Então vamos lá. O Brasil votou. E votou para valer. E o primeiro peão a receber uma nova chance do público é você. Você que vai voltar. Que vai continuar no jogo. Escapando dessa primeira roça. E tentando fazer diferente lá dentro. É você. Solange. Eu fico? Você fica. Você volta para a sede. Ai, mãe. Mãezinha, beijo. Stephanie, minha filha. Ai, obrigada. Pode ir lá, Solange. Parabéns. Pode voltar para a sede. Pode voltar para a sede. Ai, filha. Beijo. Você está linda, Adri. Beijo do Vitório. Beijo. Claro, pode dar. Boa sorte, Solange. Aproveite esse momento. Beijo, beijo, gente. Beijo. Lisiane, nego. Está na hora de encarar os fatos. E pela decisão do público, quem continua na Fazenda 13 é você. Nego do Borel. Parabéns, nego. Aproveite essa chance. Volta lá. Faz diferente. Faz como você quiser, mas faz. É por aqui, ó. Tchau.